E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui começando mais uma série nova no canal, acho que praticamente já esses últimos dias a gente só teve lançamento de série aqui no canal. Eu pretendia fazer live hoje dos jogos que já estão aí no canal. Porém, a internet simplesmente parece que ela me ouviu e decidiu sair. Saiu, tipo, não vou deixar você fazer live. Não me deu vontade, quer dizer, eu já estava com vontade há muito tempo de trazer no canal Metal Gear Solid. Infelizmente ele não está dublado ou muito menos com legendas em português. Mas dá para entender um pouquinho da história, né? Quem tiver um pouquinho em inglês vai conseguir compreender. E é um game bem difícil, né? Então eu vou botar no faço porque eu não quero me estressar. E provavelmente a câmera vai estar em cima do mapa. Sem mais enrolação, vamos ao que interessa. E aí 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 O archipelago do Fox foi atacado e capturado por espécieis de nova geração especial, sendo conduzido por membros do Foxhound. Eles estão pedindo que o governo transforme o restante de Big Boss, e eles dizem que se suas demandas não se fecham em 24 horas, eles lançam um arma nuclear. Você terá dois objetivos de missão. Primeiro, para salvar DARPA chief Donald Anderson, e o presidente do Armstec, Kenneth Baker. Ambos estão sendo mantidos como hostias. Segundo, para investigar se os terroristas têm a capacidade de fazer um ataque nuclear. Estar com o que eles fazem. O que é o método de inserção? Vamos aproximar a equipa de disposição por sub. E depois... Vamos lançar um um-mão SDV. E depois que o SDV se aproxima como você pode, dispose de ele. E depois, você terá de descansar. E depois, você terá de descansar. E depois, você terá um ato. E depois, você terá de descansar. E depois, você terá de descansar. Descoy Octopus, Master of Disguise, Vulcan Raven, Giant and Shaman, and Revolver Ocelot, Specialist in Interrogation, and a formidable gunfighter. And finally, in charge of them, Foxhound Squad Leader, Liquid Snake. Liquid Snake? The man with the same codename as you. The nuclear weapons disposal facility covers the whole island. I'll instruct you by codec after you reach your target. Anyone going with me? As usual, this is a one-man infiltration mission. Weapons and equipment OSP? Yes. This is a top-secret black op. Don't expect any official support. If you click on the card and click on your card, select the one-man is not going to be. Instead, it will not be. At least one-man is not going to be. At least one-man is going to be. If a franchise is not going to be. The land is going to be. After the game is set in a place, Once you are going to be. Since the land is Americans, Stay alert. He'll be through here. I know it. I'm going to swat down a couple of bothersome flies. A CIDADE NO BRASIL 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 A TENCHADA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vou pegar um Ration aqui. Vamos ver se a gente pegar esse, mas sem chamar a atenção. PCN, agora eu consegui ver as texturas direito. Dá para entrar no anotador sem chamar a atenção. Incrível que nesse momento ele não me viu. Incrível isso. Ah, entendi. E aí METAL GEAR SONIT Essa cena é épica Essa grafica tá muito bonita aqui na Deck Station METAL GEAR SONIT 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 METAL GEAR Eu não tenho ideia, mas parece que a nossa pequena diversão chegou a sua atenção. Agora é a melhor oportunidade de entrar in unnotizado. O que é? Tem apenas 18 horas da vida antes da total, tiver que rápido. Agora deve ser louper assim, essa tipo de tempo. Quem é esse? Oh, desculpe. Eu ainda não me apresento mais... É Mei Ling. She was assigned to us as our Visual and Data Processing Specialist. She designed your codec, as well as your Solotan radar system. Contact her if you have any questions about either of them. Nice to meet you, Snake. It's an honor to speak to a living legend like yourself. What's wrong? Nothing. I just didn't expect a world-class designer of military technology to be so cute. You're just flattering me. He's taking it الأm over there. I'm a fucking brat, you understand. I can't believe I'm being hit on by the famous Solid Snake. But, I'm surprised. You're very frank for a train killer. Looks like we both have a lot to learn about each other. Yeah, I'm looking forward to learning about the man behind the legend. But first, let me explain about your Solotan radar system. The bright thought in the middle is you. Não me interessa. Eu tenho um escadinho para ele. Eu tenho um escadinho para ele. Estou aqui do Dr. Naomi, e então todas as minhas armas são tiradas. Imagina que você se colocou naquela posição. Bem, se você faz isso em uma peça, talvez eu deixe você fazer uma pesquisa em mim. Eu vou te levar para isso, Dr. Por favor, desculpe de te despoirar, mas eu consegui fugir minhas 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 minhas. Como você fez isso? No meu estômago. Graças ao golpe que você me deu, que supressou meu estômago. Cigaretas? Como essas vão te ajudar? Você nunca sabe. Eu não sei. Eu não sei. Se você quiser entrar, tem a porta da frente. É a maneira mais rápida, mas há muito risco de ser encontrado pelo inimigo. Eu não posso apenas chutar na porta e pedir para me deixar. Tem um sentry na esquerda e um na direita. Eles estão armados com 5-5-6-ers e pineapples. O que é com o ar-ducto perto da porta? Tem alguém dormindo ali. Tem também um ar-ducto no segundo piso. Mas basicamente precisamos nos livrar da câmera, do carinha lá de cima, para poder passar no buraco. Eu não posso ver daqui. Eu vou deixar você decidir o melhor COA. Estou contando em você, Snake. COA, Curse of Action. Olha só. Para lá então, sem mais enrolação. Vou invitar a chamar a atenção. Conde eu tenho? Deu. Conde eu tenho? Colocar eu tenho? Vou esperar a pressão. O monte pra aqui é porque não dá pra ele me ver, né? Na teoria. Descobri qual é a rota dele. Não lembro agora de cabeça. Ele não entra. Quem vai seguindo minhas mudanças? Seguir que eu vou correr pra cá. Bora, câmera. Opa, que caiu. Mais uma vez não consegui chamar a atenção. Não chamar a atenção. Nossa. Tá ruim, hein? Meu stealth tá horrível. Faz tanto tempo sem jogar que meus teléfonos botaram uma bosta. Uma bosta. O que é? 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 O é? . . , , . . . . . Não se preocupa agora. Uma mulher no céu? Algo aconteceu? Tem um intruder. Realmente? Ele já fez três pessoas. Ele matou três pessoas? Sim. Ele está usando a espalda, também. Espalda? Tem um intruder além de mim? De qualquer forma, eu quero que você aumenta o detalhe de segurança sobre o Chief. Agora eu entro. Vou repetir. Foguei a câmera. Vamos ver onde a gente consegue avançar. Quer dizer, eu consigo avançar bastante. Só que... Complicado. Tem uns Chefs aqui que vão ser complicados. Bem complicados. Diga-se. Vou lá pegar aquele negócio de cura. Porque como eu chamei a atenção da outra parte, né? É para não ter pego. Já sei. Já sei. Já sei. Já sei. Ué? Estou cheio? Nossa. Mesmo quando eu estou cheio? Né? Desde quando? Desde quando? Use o elevador para mudar as paredes. Tem que haver um elevador de cargo que você pode levar em algum lugar. Tente encontrar. Eu não sei onde está o elevador. Só não lembro qual dos andares que a gente tem que descer. Eu acho que é o problema. Acho que não dá para pegar um negócio. Vai, Snake! Boa! Acho que é a pistola que eu peguei, né? Acho que ela dá um pouquinho mais de tranquilidade para a gente. Só que ela não está com silenciador. Mas caso a gente precise usar, a gente consegue eliminar os guardinhas e explorar à vontade aqui, desde que a gente não ative as câmeras novamente, se eu não lembro. Vamos lá. Vamos de cartão para cá. Eita! Tinha até esquecendo essa câmera aqui. Nossa! Estou vacilando aqui. Vamos guardar o momento certo. Eu não consigo pegar a mão. Não consigo pegar a mão. É uma, velha. Diga! O bicho fica gritando, mano. Espera aí né, meu filho? Ah, o control de filha da mãe veio bugar just agora? Nossa, tanta hora para o controle bugar gente, a gente deveria bugar justo agora. Não, desgraçado esse controle. Ah, palhaçado. Mesmo não faço eu já morri. Não, não, não. Vamos tentar, vamos tentar. Tentar na pistoleta agora. Vamos tentar na pistoleta. Vamos ver se eu já estou com ela. Ah, catar coquinho aí, cara. Ameaçado, ameaçado. Aferrujado mesmo. Muito tempo sem jogar. Vamos tentar matar a pistoleta. E é como eu não me lembrava, mas deu um respawn. A câmera é cega, né? Ah, ela não está me vendo. A visão dela é muito debilitada. Está aqui camuflado porque ele não vai me ver. Eles são tão burros. Vai passar despercebidos, viu? Deu outro. Um barulho é um desses que o cara não escutou, né? Não sei o que, né? O cara é surdo. Eu lembro que tinha um jeito de correr e atirar ao mesmo tempo. Tinha. Eu lembro que tinha como fazer isso, né? Acabei desaprendendo. Vamos lá, então. Pode ir para o andar de baixo, né? Acho que é andar B2. A gente vai coletar uns itens aqui. Vamos coletar esses itens não, que a gente não vai precisar agora. Vamos pro B1 logo. Olhe o radar. Ele está pegando o DAPA. Ele é o DAPA. Ele é o DAPA. Correta e o rescua! Vai. Ascrez. Ele é o DAPA. Ele é o DAPA. Vem? Os DAPA. Ele é o DAPA. Oi... Sneike. Se você quiser ir na parte de baixo ou embaixo uma caia... Como é? O DAPA. O DAPA. Ainda. Ainda. E é o cara que tá lá na outra sala, se não me engano. O cara nem se limpa, né? Só senta de... O cara nem se limpa, não dá o trabalho nem de se limpar. Cargão, meu... Ok? Tem uma lição pra pegar aqui. E lá embaixo também, tem alguma coisa pra gente pegar. Nossa, é muita nostalgia esse jogo. Não tem noção. Acho que eu zerei umas duas vezes no Playstation 1 e se não me engano uma no PC. Se não me engano. Sempre quis trazer, mas... Mas eu dou prioridade a jogos que estão legendados no GTB. Ou dublados. E aí, se pudesse pegar aqui pra pegar o mesmo. Ok, eu já sei o que está aqui. Já para pegar lá. Que jeito de pegar. Ok, eu já sei o que está aqui. Eu já sei o que está aqui. Eu já sei o que está aqui. O que é isso? Eu estou aqui para salvar você. Você é o D'Arpa Chief, Donald Anderson, certo? Você está aqui para salvar mim, hein? O que é a sua roupa? Eu sou o pai que eles enviaram aqui para salvar seu perfeito. Realmente? É verdade. Você não parece como um deles. Então, em que caso, hurry para me sair daqui. Descubra. Não se preocupe. Primeiro, eu quero uma informação sobre os terroristas. Os terroristas? Eles realmente têm a capacidade de lançar uma nuca? O que você está falando? Os terroristas estão afastando o White House. Eles dizem que se não acima de suas demandas, eles vão lançar uma arma nuclear. Meu Deus. É possível? É possível. Eles... poderão lançar uma nuca. Como eles planejaram a lançar? Eu pensava que este lugar era apenas para manter o desmantelador de guerra. Eles não deveriam ter acesso a uma missão. O que eu estou a dizer é uma informação clasificada, ok? Nós estamos fazendo exercícios com um novo tipo de arma de experimento. A arma que mudará o mundo. O que? A arma com a capacidade de lançar um ataque nuclear de qualquer lugar. Ele dissemala-o? Ele dissemala-o? Ele dissemala-o? Ele dissemala-o? Como você conhece isso? Nós tivemos alguns rum-ins no passado. Então é a razão que você está aqui no site de disposição? Por que eu vim para um lugar de Deus como esse? Eu ouvi que o projeto de Metal Gear foi fechado. Ao contrário. Ele se tornou em um grande projeto de junho entre Armstech e nós mesmos. Nós vamos usar esse exercício para a data de raw, e depois proceder a produção de mass. Se não fosse para a revolução... Revolução? Rex has fallen into the hands of terrorists. Rex? Metal Gear Rex. Rex, the codename for the new Metal Gear Prototype. Eles provavelmente já terminaram armando a arma que eles planejarem usar com Rex. Eles são prontos. Eles são todos experientes em administrar e equipar as armas. Ei! Não se escuta lá, não? Eu acho que todos os nuclearos armados foram equipados com medidas de segurança. Um tipo de código de detonamento que você precisa de enviar. Oh, você quer dizer PAL? Sim, claro, há um PAL. É set up para que você precisa de dois passos diferentes para lançar o dispositivo. Há dois passos? Sim, o Baker conhece um, e eu conheço um. O Baker? O presidente da Armstek? Sim, sim. Cada um precisa de nós para a nossa passos, ou não pode haver nenhum lançamento. Mas... Eles encontram meu passos. Você falou? Psycho Mantis pode ler pessoas mentiras. Você não pode resistir. Psycho Mantis? Um dos membros do Foxhound. Ele tem poder psíquico. Isso é ruim. É apenas um tempo para que eles sejam o Baker's 2. Se eles encontraram o seu passos... Sim, eles poderão lançar uma nuca em qualquer momento. Mas há uma maneira para parar o lançamento. O que? As cartas. As cartas? As cartas foram desenvolvidas por Armstek, para o desenvolvimento do sistema, como uma emergência de desigualdade. Mesmo sem as cartas, você pode apenas insertar as cartas e conectar o segredo. E se eu fizer isso? Sim. Você pode parar o lançamento. O que é a cartas? Então, onde são as cartas? O que deveria ter? Escute, você precisa de três cartas de cartas. Há três diferentes slots para colocar eles em. Você precisa de colocar uma cartas em cada um deles. Ok. Três cartas de cartas. Do você conhece onde eles deveriam estar guardando o Baker? Algumas na segunda-feira basement. Segunda-feira basement? Eu ouvi que os guards disseram que eles mudaram para um área que tem muita coisa eletrônica. Algumas outras informações? Sim. Eles aumentaram sobre os entranceses, mas não tinham tempo para pintar. Por que você não procura para os lugares onde os pésos são diferentes? Aqui, peça. Isso. É meu ID card. Onde vai abrir qualquer nível 1 security door. É chamado a PAD card. Onde funciona com a sua própria 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 própria. Personal Area Network, né? É transmitir data usando os seus seus corpos em sua própria 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 própria. As a transmissão medium. Quando você aproxima a sua própria 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 própria, eles vão ler os dados em sua própria própria própria. E as portas vão abrir automaticamente. Ok. Eu vou te sair daqui. Espera um minuto. O que é? Você não ouviu outra maneira de disarmar a PAD, have você? De qualquer pessoa que você não ouviu? Não. Não. Você está certeza que você não ouviu nada? Eu só disse não. Então, o que o White House plana para dar em para os pésos de terroristas? Isso é o problema deles. Isso não tem nada a ver com meus ordens. Mas... O que é o PENTAGON? O PENTAGON? O que é? O que é isso? O que é isso? Ei! O que aconteceu? O que é isso? O que é isso? O que é o PENTAGON? Infelizmente, acho que alguma arma genética, um vírus genético que pegou, eu não me engano. O que é o PENTAGON? Não. O PENTAGON, você está escondendo algo de mim? Não. O PENTAGON, você tem que entender. Esse PENTAGON é securitário-level red. Você precisa de segurança máxima de segurança para ter acesso a o completo. Você quer que eu acredite que você está em cargo de esse PENTAGON, mas você não tem acesso a o completo? Eu disse. O PENTAGON, o Secretário de Defensa é em operacional. Eu só estou aqui para o seu apoio. O PENTAGON, não temos tempo para discutir. Espera, saia de lá e encontre o Presidente Baker. Basicamente, ela não adianta eu me aprear o soldado. A Mary acabou de pegar o soldado, né? Em algum momento ela vai abrir aqui. Se ela abrir, eu tenho que me esconder. Se eu não me engano. Vamos aguardar. Olha aí. Eita aqui o corpo dele. Mataram ele. Olha como eram os gráficos antigamente, galera. Você tem noção, né? E tem gente que está reclamando dos gráficos de hoje em dia. Não se move! Então, você matou o Chief, você matou! Você matou! É isso? Não, você não é. Não se mova! Essa é a primeira vez que você nunca põe a arma a uma pessoa? As suas mãos estão secaindo. Você pode me atingirar, garoto? Cuidado, eu não sou garoto. Lula. Aquele nervoso olhão. Aquele olhão nos olhos. Esses olhos garoto, se eu nunca vierem. Você nunca atingiu a pessoa, certo? Você está falando muito. Você nem levou a segurança, garoto. Eu te disse, eu não sou garoto. Você não é um deles, não é? Abre essa porta. Você tem um carro, não é? Por que? Então, nós podemos sair daqui. Parece que nós estaremos um pouco demorados. O que você está fazendo? Não pense, escute! O que você está esperando? Abre! Não fala com mim como um garoto! Eu te digo, abre! Abre! É isso, boa, Mary. Abre mais! Nossa, está dando um delay, mas é um delay igual no Playstation 1. Do jogo mesmo. Ela está atirando sem parar também. Está aqui no canto, com essa parte lando. Acho que acabou. Obrigada pela ajuda. Espera! Quem é você? Quem é você? Abre mais! Abre mais! Abre mais! Você matou ele! Eu não conseguia entrar no seu pensamento. Agora, nós nunca vamos conseguir esse código de detonação. Boss... Eu tenho uma boa ideia. Boa, garota! Abre mais! Abre mais! Boa, garota! Esquisito, né? Parece que ela conhecia a Mary... O que é que eu estou falando? O que nos restos? Vamos dar B2 Acho que agora vai ter gente vigiando aqui também, se eu não me engano Se eu não me engano Nossa, tem armadilha nível 2 Nível 1 Vou cuidar que tem um desses aqui que tem armadilha, só não lembro qual Está aberto Já está cheia Vamos ver se não abre Deixa eu ver se tem mais algum Aqui Então G4 Na primeira vez que eu joguei, eu fiquei um bom tempo aqui porque eu não tinha a mínima ideia do que a gente tinha que fazer Sinceramente, eu não tinha a mínima ideia Agora eu estou ligado, o que a gente tem que fazer Essa Pronto Viu? Antes eu não sabia que tinha que fazer isso Mais uma Aqui Ainda da gente explodir aqui Vamos dar uma marocada aqui Parece que as explosões aqui tem bem mais efeito Tem câmera Bem aqui assim E aquela câmera aqui Ativa Até a gente tadinha, tem de cura Relativamente De boa Nível 4 Nada que a gente pode usar aqui agora Neste momento De boa Minha 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 Ele está vivo. Você é o Presidente do Armstead, Kenneth Baker, certo? Não se preocupe, eu estou aqui para te salvar. Não, não, não se engança! C-4. Certo, engança essa corda, e a C-4 vai se enxergar com o velho. A C-4 vai se enxergar com o velho, então você é a pessoa que o Boss continua falando. E você? Especial operações, Foxhound. Revolver Ocelot. Eu estou esperando por você, Solid Snake. Agora vamos ver se o homem pode viver para a legenda. A C-4 vai se enxergar com o velho. Essa é a arma mais grande que eu fiz. A C-4 vai se enxergar com o colt. Seis bullets, mais do que suficiente para matar qualquer coisa que move. Agora eu vou mostrar para você por que me chamam... Revolver. 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 Eu preciso de ajuda. Eu gosto de ser louvado durante uma vez. Eu gosto de ser louvado durante uma vez. Ok. Eu estou vivo. Vamos lá. Eu posso deixar de recarregar. Eu preciso de ajuda. Eu acho que é bom mesmo. Você sabe, aquele cheiro de açúcar. Vou pegar aqui sem acionar a armadilha. Consegui. Opa, ele recarregou. Nossa, vai embora. Mais um, ele já era. Eu também, né? Não sou inteligente. Quase encosta na armadilha. Eu vou atirar, mano. Eu vou atirar, mano. Nossa, o bicho conseguiu acertar, mano. Falei. Falei. Você está bem bom. Só o que eu esperava do homem com o mesmo codo que o boss. Há muito tempo desde que eu tive uma boa luta. Mas eu estou ficando acertada. O que? Minha mão! Minha mão! Minha mão! Minha mão! Minha mão! Minha mão! Você nem pode morrer, certo? Você foi sorte. Nós vamos nos encontraerem novamente! Quem é você? Eu sou como você. Eu não tenho nome. Você... O... O X-O-Skeleton! Eita, sonou algum gatilho nele. Quem do diabo? Mas que inferno, acho que era esse que a gente sabe. Não é como eu não lutar. Eu consegui resistir a mente do Psycho Mantis. Ele não podia ler você? Como você faz isso? Implantes de meu cérebro. Implantes de mim? Como uma... psíquica insulação. Todo mundo que conhece esses códigos secretos tem isso. Mesmo o D'Arpa-Chief? Claro. Mas o D'Arpa-Chief disse que Mantis conseguiu seu código por ler sua mente. Você é certeza que você ouviu ele certo? Sim, eu tenho certeza. Nesse caso, como eles conseguiram seu código? Eu nunca tive nenhum treinamento sobre como resistir a tortura. O D'Arpa-Chief... Parece que ele teve um pouco divertido com você, certo? Ele não é humana. Eu diria que ele amava todos os segundos. O que aconteceu com seu armado? Ele se rompeu. Parece que você é mais do que mesmo agora. O seu foi cortado. Ah, você é um cara engraçado. Então, o D'Arpa-Chief, ele está bem? Estou morto. O que? Não pode ser. Não pode ser. Não, não é o que você promete, Jim. Agora você quer me desculpar? Calma. O que está acontecendo com você? Eu só disse que eu estava aqui para salvar você. Eu não me matou o D'Arpa-Chief. Ele teve um ataque ou algo. Um ataque? Oh, não seja um cara. De qualquer forma, os Terras têm dois códigos agora. Agora. Esses garotos são totalmente loucos. Eles não esperiam para o lançamento. Eu concordo. Mas o que eles realmente querem? Quem sabe. Talvez eles são como nós na área de armadilha. Sempre esperando para a próxima boa guerra. Bem, eu não vou deixar esses Maniacs começar uma guerra hoje. Você ainda tem os cartões? Cartões? To override o Código Detonamento. Eu entendi que você tinha eles. Não, não mais. O que? Quem isso, então? Não os Terras? Não. A mulher. A mulher? Quem? Um soldado que foi tirado em prisão junto comigo. Um soldado feminino? Deve ser. Ela disse que acabou de virar como um novo recurso. Eles tiraram ela em prisão porque ela não conseguiu fazer parte na Rebellion. Um novo recurso? Será que seria o Código do Código? Eu dei ela o chão. Parece que ela conseguiu sair daqui. Eu espero que ela está bem. Eu tenho certeza que ela está. Ela é verde. Mas como você sabia que ela escapa? Eu estava em contato com ela por Código. Até que eu estava aqui. Código? Código? Ela stole ela da guarda. Se ela ainda tem, você deveria ser capaz de contato com ela. Eu tenho certeza que ela ainda tem. O que frequência foi ela? É? 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 Eu tenho, É? Eu tenho que fazer uma N88otação que tem uma grande apro região um confprisingly fantástica no etro. É? Sua Kara Soares é original. Estas no final da Reino Unido, a Wizard de Cruz esc cornerde Roz, em particular, está em trabalhar sem não corrigir, sem poder waiting a vir. Em palavras, há bastante adqueline de material nuclear disponível e cientistas para fazer um Beta- plots. Nós vivemos numa época em que qualquer país pequeno pode ter um programa de armas nucleares. O que sobre os outros superpores? A China ainda mantém uma presença significativa nuclear. Completo nuclear disarmamento é impossível. Para mantém nossa própria política de deterrence, precisamos uma arma de poder de enorme poder. Você quer Metal Gear? Sim, você conhece que nossa indústria houve bastante um golpe por causa dos preços dos preços dos militares, por causa dessa chamada paz. Eu me lembro de ouvir muito sobre mergers e desfazos entre os grandes armários de armas nucleares. Sim, e depois minha companhia perdeu a sua proposta para produzir a luta da Air Force, o sistema de Metal Gear foi o nosso último ace em todo. É por isso que pudemos ter Metal Gear desenvolvido como um projeto negro. Um projeto negro? Projetos secretos pagados por pelo Pentecostal negro. Você pode evitar muita muita borrota e conseguir um bom tempo para sua produção de armas nucleares. E ninguém pode te preocupar. Não os caros de liberais dos militares no Comitário Militar. Comissão de Oversight. Bribes. Eu prefiro pensar de isso como bom negócio. De qualquer forma, Metal Gear vai ser adotado depois que os resultados desse exercício foram analisados. Eu não me engano com você e sua companhia. Sim, isso é o que eu vou esperar de uma gruta como você. Aqui, isso é o que você veio para, certo? O que é isso? Um disco de optical. Tudo está aqui. A principal hard drive foi destruída por um fogão. Esse é o único contato restante. Que tipo de data? Toda a data que recebeu por esse exercício. Não se joga mal. Eu sei que você foi sentado para conseguir isso. Eu me enganei do que aquele diabólico que estava torturando eu. Eles não sabem que esse disco existe. Precisa que você reporte isso para o Jim. Para o seu pai. Eu vou te dar meu cartão, também. Isso vai abrir todos os segredos de nível 2. Você pode ir? Não. Não, você vá para me. Eles têm meu cartão. Eles não querem nada de mim. Eu tenho mais uma pergunta. Quem ou o que foi aquele ninja? Parece que você sabia algo. Esse ninja? Isso foi Foxhound's pequeno secret. O pequeno secret? Um ex-perimental... ...genome... ...soldier. ... 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